O Azuriz começou com tudo pra cima do rebaixado Rio Branco. Galvão deu este corte do zagueiro e bateu firme. Ela desviou em Renato e foi pro gol. Augusto Galvão, Azuriz 1 a 0 logo aos 6 minutos. O Azuriz seguiu em cima do Rio Branco pra ampliar a vantagem. Aos 19 minutos foi a vez de Vieira bater colocado. Ela desviou em Marcão e foi no gol de Macanhã, 2 a 0 pra Gralha. Só dava Azuriz. Cruzamento de Eliandro e Vieira. Cabeceou pra fora. Mas aos 41 minutos, grande jogada de Galvão e passe para Giba. Fuzilar Macanhã, 3 a 0 Azuriz Pato Branco. Na volta do intervalo, mais um gol. Eliandro tentou cruzar pra Vieira, mas ela foi direto no gol logo aos 2 minutos. 4 a 0 Azuriz. Vieira teve a chance de fazer o quinto, mas ela foi na trave. Na falta cobrada por Wellison, Macanhã fez grande defesa. Depois, na falta de Eliandro, também outra boa defesa. A única chance do Rio Branco foi no final da partida, com João acertando a trave de Matheus. Final de jogo, Azuriz Pato Branco 4, Rio Branco 0. É só mérito de tudo que a gente vem trabalhando. O professor Checo também vem dando muita confiança. Eu que cheguei, tem duas semanas completando agora, na sexta-feira que passou. Pude já ser premiado com esse gol. É só agradecer a Deus, a todas as pessoas que correm comigo. E esse trabalho foi coroado, né? Nessas duas semanas, especialmente pra mim, mas claro, pro grupo, mas pra mim com esse belo gol. E é só isso, é guardar, agora seguir em frente. A gente sabe da sequência que a gente tem que dar no ano e tô muito preparado pra viver um ótimo ano nesse ano de 2023. O Azuriz também ficava de olho nos outros jogos da rodada. Em Londrina, o Atlético até que ajudou. Davi Terans fez esse belo gol por cobertura. 1 a 0 pra cima do Londrina. Mas em Cianorte, Tales, aos 34 minutos, fez 1 a 0 pro Arucô. E aos 30 do segundo tempo, Vitor Matheus fechou o jogo 2 a 0 ao Arucô. Com isso, o Azuriz Pato Branco fechou a primeira fase na nona posição. Os oito primeiros avançam para as quartas de final. O Azuriz Pato Branco permanece na elite do futebol paranaense. Porém, só volta a jogar em 2024.